Resumo da semana Congresso em Foco As principais notícias de 15 a 19 de novembro Olá! Na semana que termina, os dois principais candidatos às eleições do ano que vem estiveram no exterior. O presidente Jair Bolsonaro encerrou na quarta-feira a sua visita a países do Oriente Médio. Ele esteve nos Emirados Árabes, no Bahrein e no Catar. Enquanto isso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou países da Europa. Entre diversos encontros, esteve com o presidente da França, Emmanuel Macron. Enquanto Bolsonaro estava no Oriente Médio, uma crise política desenrolava-se no Brasil. Ele suspendeu as tratativas para se filiar ao PL, partido comandado por Valdemar Costa Neto. A filiação já tinha até data marcada, 22 de novembro. Na quarta-feira, a cúpula do partido deu a Valdemar Costa Neto carta branca para as negociações que precisa fazer para filiar o presidente. Tudo parece pacificado no PL, mas o próprio Bolsonaro ainda não disse se bateu o martelo quanto à filiação. Enquanto negocia o partido para disputar a reeleição, Bolsonaro negocia no Senado a aprovação da PEC dos Precatórios, instrumento considerado fundamental para conceder o auxílio Brasil no valor de R$ 400,00, uma ferramenta eleitoral importante. Os apoios à PEC entre os senadores, porém, ainda são incertos. Terminada a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, A COP26, as desconfianças demonstradas contra o Brasil se confirmam com dados que mostraram de fato o aumento de desmatamento no país. Uma resposta concreta seria a regulamentação do mercado de carbono. O projeto está na pauta da Câmara, mas parlamentares reclamaram esta semana que o governo está segurando a votação por razões que não explica claramente. Saiba mais em congressoemfoco.com.br e siga as nossas redes sociais.